Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis, Winx, é tão bom. Tomei ontem. Gente, já deu dois dias que eu não tomei banho. Ah, tomei, porque minha toalha tá na secana lá em cima. É, VTUBE é teu sal. Deu dois dias que eu tomei banho, gente, agora. É, tomei ontem. Ai, tô com preguiça, Thaís. Ai, Thaís, não quero mais tomar banho. Ai, Thaís. Ai, VTUBE, como ganho? Ai, Thaís. Só solta o deputado. Só tomando banho, Brasil. Tiago, eu tô muito emocionado. Oi, oi. Mais um dia de trabalho, vou mostrar tudo pra vocês. Tô aqui com o meu look do dia que vocês pedem pra mostrar. E essa jaqueta, aqui em São Paulo tá muito calor. Mas eu tô com essa jaqueta porque nessa cidade tem todas as estações do ano em um dia só. Agora eu tô morrendo de calor. Mas na hora que eu voltar do trabalho, eu tenho certeza que eu vou tá morrendo de frio. É surreal. Então estamos preparadas. Eu vou dar um spoiler da marca de hoje. Eu quase não amo. Eu quase não amo essa marca. Eu vou dar um spoiler. Eu tenho tudo o que mereço. Eu levantei várias quedas. Foco desde o começo. O que é isso? Não, essa música é mais sua cara Meu, saiu original assim A gente tá muito feliz porque assim, ó Olha essa cor, meu Deus Eu nunca vou deixar disso, olha Em vez de arrumar, eu faço a bagunça ao cabelo Eita, ele tá elétrico Você é muito linda Eu não sei E aí eu lembrei do melhor show que eu já fiz na minha vida Com a Fernanda, minha amiga Cara, não dá pra contar que rolou esse dia Que foi irado Melhor show da minha vida Que saudade desse dia Que saudade do melhor show que eu já fiz na minha vida Que saudade do melhor show que eu já fiz na minha vida Que saudade do melhor show que eu já fiz na minha vida Que saudade do melhor show que eu já fiz na minha vida Que saudade do melhor show que eu já fiz na minha vida Que saudade do melhor show que eu já fiz na minha vida Que saudade do melhor show que eu já fiz na minha vida Que saudade do melhor show que eu já fiz na minha vida E aí